O Glaciar de Humboldt, na Serra Nevada de Mérida, na Venezuela, tem os dias contados. De acordo com os especialistas, deverá desaparecer nas próximas duas décadas, mas em vez de lamentar o cenário, os cientistas locais aproveitam a oportunidade única para estudar a regeneração dos solos, fauna e flora de um ecossistema que está a mudar rapidamente. As temperaturas estão a aumentar. A vegetação vai lentamente colonizando as zonas altas. Existe uma corrida entre o aquecimento global e a capacidade de vegetação para ocupar as áreas de maior altitude. As zonas altas da Serra Nevada de Mérida deviam ser a prioridade número um em termos de conservação. A região, cerca de 5 mil metros acima do nível do mar, é de difícil acesso, mas as principais dificuldades nascem bem longe da montanha. A crise política, económica e social que atravessa a Venezuela torna a investigação científica uma raridade no país. Em Caracas, as prioridades são outras. A Faculdade de Ciências é um fantasma do que já foi. Qualquer dia, vamos chegar à faculdade e encontrar um cenário em que já não há luz nem gás para os laboratórios. As dificuldades são diárias, mas não são suficientes para fazer desistir quem persegue a luz do conhecimento científico.